Véi, eu derrubei o gafo. Que bexiga é isso? Estou esperando há alguns dias, algumas semanas na verdade, aqui nesse sótão. Uma casa de uma senhora de idade já, então foi meio fácil de entrar aqui. Pra minha sorte, a senhora que mora aqui, ela tem bastante medo do diabo, então todo dia eu desço às três da manhã e ela acha que é o diabo andando pela casa, então eu consigo pegar comida, pegar sabonete, água, tudo que eu preciso pra me manter aqui. Mas é complicado, é um trampo, né? É um esforço. Todo dia eu tenho que descer três da manhã, fazer algum barulho, bater alguma porta, tirar algum crucifixo, fazer alguma coisa. Tem umas que tem peitinho, tem umas que tem fundão, Tem umas que são magrinhas, tem outras que tem xerécão. Tem umas que tem peitinho, tem umas que tem fundão, Tem umas que são magrinhas, tem outras que tem xerécão. Tocadão, cacadão, tudo no teu bucetão. Tocadão, cacadão, tudo no teu bucetão. Eu, eu, descobri, o teu zé. Eita porra, parceiro. Que lombra foi essa, parceiro? Que droga foi essa, meu parceiro? Oxi, que lombra, parceiro. Que lombra. Mas pode ser um robô. Vê se tem bateria. Você é maluco, Everton? It's true, baby, let the lights shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the lights shine through. For you, 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 you. Víte-me até aqui, ó. O DJ, ele já tá, ou cê tá no beat, porra? Tu vai, jê tá, 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 jê O que é isso, hein, Delícia? O que é isso, Alá? Como é que vou resolver isso daí, então? Qual rapaz tá maluco mexendo com a minha mulher? Quem disse que eu tava falando dela? Tu não tava não? Não. Encontrei a solução para quem assim como eu não gosta de tomar água. Quem não gosta de fazer água? Que pelo jeito, se você colocar esse pózinho na água... Hã? Pô, um gurinho da hora pra caralho. De prata, meta um dia ter ouro. Isso deve ser maior pesadão. É? Cadê? Deixa eu ver. Caralho! Tá bica, tá bica, quem apertou o play e o cavalo meteu a pica. Meteu a pica. Ah, rapaziada, fui comer essa maçã aqui, eu tô decepcionado. Porque ao invés dela fazer fronk, ela fez... Ainda bem que eu sei ler hieróglifos. Aqui diz... Será que a borda do planeta é de Patupiry? Sempre fala bobagem, hein? Sempre fala bobagem. Mano, eu... Não, eu acho que não, porque... Eu acho que não, mano. Ah, eu acho que não teria nada a ver, tipo, ser de Patupiry. Imagina um monte de Patupiry que ia ser. Então... Então... Imagina o tanto de pasto que não ia ter pra fazer vaca, pra fazer leite, pra fazer queijo. Pra cobrir a borda da terra, mano. Muito Patupiry. A gente tá falando de umas nove vacas pra mais. Nove vacas? Pra mais, eu disse. Nas... Nas doze vacas... Enfim Hum A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL HAHAHAitsu I do like your butt gostei E eu tô indo tomar um banho. E aí o Ronaldo! E aí? 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 E aí?